. 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 Mais um, mais um paia, mais um, mais um título de glória Mais um, mais um paia, é assim que se resume a sua história Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão Somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração Vamos avante, esquadrão, vamos ser ajo vencedor Vamos conquistar mais um tempo